Olá pessoal, como vocês estão? Cá cu vas de lá. Na aula de hoje, você vai finalmente aprender a pronunciar corretamente a letra U. Esse é um som bem curioso e ele não existe no português que se fala aqui no Brasil. Para muitos alunos, principalmente os iniciantes, essa letra apresenta um grande desafio e tem gente até que tem medo dela, digamos assim. Mas não precisa ser desse jeito. Centenas de nossos alunos já dominaram essa letra e você também vai. Depois desse vídeo, você nunca mais vai ter dificuldade com a letra I nos seus estudos de russo. Mas, como sempre, me ajude a seguir ajudando você e todos os outros estudantes de russo do Brasil. Então já curta o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. Compartilhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp de russo e as comunidades de russo que você participa. A gente precisa fazer esse aqui virar o maior canal de russo do Brasil. Vamos virar uma grande família que estuda russo junto e vamos ajudar uns aos outros. Eu conto com você. Olha, qualquer som no russo ou em qualquer idioma se resume a alguns fatores básicos. A posição dos lábios, a posição da língua e a forma que o ar vibra as nossas cordas vocais quando você expele ele. Então, você falar que não consegue pronunciar o som de I na verdade é errado. O que acontece é que você não sabe como alinhar esses três fatores. A posição dos lábios, da língua e a forma que você expele o ar. Vamos fazer um exercício rápido aqui para começarmos a entender como pronunciar o som de I. Vamos começar com um som que já é bem familiar o som de I. I mesmo. Então, vamos pronunciar juntos. I, I, I. Preste atenção na posição dos lábios e da sua língua e da forma como sua garganta vibra ao pronunciar o som de I. I, I, I. Para pronunciar a letra I, a posição dos lábios é a mesma como no I. Mas o que a gente precisa fazer é mover a nossa língua mais para trás. Mas não muito. Ela vai ficar mais ou menos entre os nossos dentes e a nossa garganta. Vamos pronunciar o som de I mas movendo a língua para essa posição de meio da boca. Ela pode até apontar para o céu da boca, tá? Então, vamos lá. I, 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 I. Então, I, 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 I. Então, é mais ou menos esse som, certo? Beleza. O som é praticamente esse. Só um pequeno detalhe que é um pouquinho traiçoeiro. Temos que modificar um pouquinho a forma que a nossa garganta e as nossas cordas vocais vibram. A forma mais fácil de fazer isso é imaginar o seguinte. Vamos fingir que você acaba de levar um soco no estômago enquanto está fazendo toda essa manobra com a posição da língua e dos lábios. Então, seria algo como I, 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 I. Então, é mais ou menos esse som, né? I, 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 I. Prestando atenção em como está a posição dos lábios, onde está a nossa língua, que é mais ou menos no meio da boca, tá? Ela pode estar apontando para o céu da boca, mas não pode encostar. A gente tem que fazer esse movimento. I, 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 I. Certo? Bom, e para aqueles que falam o português de Portugal, as coisas até são um pouco mais fáceis, pois o som de I se aproxima muito da forma que se fala o I em português de Portugal. Vamos tentar falar a palavra tia, só que com um sotaque bem carregado de português de Portugal. Seria algo como Esta aqui é minha tia. Certo? Então, no português de Portugal, o som de I é muito parecido com a forma que se pronuncia a letra I em russo. Tá? Então, agora você deve estar conseguindo fazer o som de I. Mas o que acontece é que isso precisa virar uma coisa mais natural. Você não pode ter que parar, pensar, se preparar, só para depois pronunciar esse som, não é mesmo? Tem que virar algo natural, que você consegue fazer sem pensar muito. Vamos ver algumas estratégias de treino. Olha, antes de tudo, tente repetir o som sozinho algumas vezes. I, 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 I. Depois, você pode tentar pronunciar algumas palavras curtinhas com essa letra. T, T, T. M, M, M. M, 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 M. E depois, a gente pode ir para palavras mais longas. Olha, eu tenho certeza que com um pouquinho de prática você consegue pronunciar esse som sem grandes problemas. É claro que no começo vai ser bem esquisito e a sua boca e língua podem até começar a doer um pouco e isso é normal, é óbvio que vai acontecer, pois os seus músculos não estão acostumados a estarem naquela posição, mas insista mais um pouco, treine por mais alguns dias e eu tenho certeza que a letra I nunca mais será problema na sua vida. Se você gostou do vídeo, compartilhe ele com seus amigos e estudantes de russo. Agora, responda pra mim, você tem ou já teve problemas com essa letra no passado? Gostou dessa aula prática de como pronunciar I em russo? E você conseguiu fazer a pronúncia certa com esse pequeno tutorial? E eu também quero saber quais estratégias você adotou pra aprender e treinar a pronúncia dessa letra antes. Deixe aqui nos comentários. Não esqueça que aqui na descrição eu sempre deixo ferramentas gratuitas pra ajudar você a estudar russo, então checa lá na descrição, tá? Não esquece. Então é isso, muito obrigado pela sua atenção, a gente se vê muito em breve em mais um vídeo onde falaremos da língua russa e desse país incrível que é a Rússia. Tchau, tchau. 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 Tchau.